Manda uma foto pro meu WhatsApp pra me ver Pra me ver como é você Manda uma mensagem de texto que eu quero ler Se você for boa de papo eu vou te querer Oh, paixão! E essa é a promessa de aos corações apaixonados! Música Você me ligou, mas eu não pude ver Chamada confidencial, eu não posso atender Mas se você quer mesmo me convencer Anote aí na sua agenda o que deve fazer Você me ligou, mas eu não pude ver Chamada confidencial, eu não posso atender Mas se você quer mesmo me convencer Anote aí na sua agenda o que deve fazer Comande o seu telefone que eu vou agendar Você tá querendo, eu também tô querendo, eu vou te amar Comande uma foto sua pro meu celular Ou uma mensagem de amo que eu vou te amar Ah, ah, ah E eu vou te amar Manda uma foto pro meu WhatsApp pra me ver Pra me ver como é você Manda uma mensagem de texto que eu quero ler Se você for boa de papo eu vou te querer Manda uma foto pro meu WhatsApp pra me ver Pra me ver como é você Manda uma mensagem de texto que eu quero ler Se você for boa de papo eu vou te querer Leandro Águila Novo Teco da Sofrência Você me ligou, mas eu não pude ver Chamada confidencial, eu não posso atender Mas se você quer mesmo me convencer Anote aí na sua agenda o que deve fazer Você me ligou, mas eu não pude ver Chamada confidencial, eu não posso atender Mas se você quer mesmo me convencer Anote aí na sua agenda o que deve fazer Comande o seu telefone que eu vou agendar Você tá querendo, eu também tô querendo Eu vou te amar Comande uma foto sua pro meu celular Ou uma mensagem de amo que eu vou te amar E eu vou te amar Manda uma foto pro meu WhatsApp pra me ver Pra me ver como é você Manda uma mensagem de texto que eu quero ler Se você for boa de papo eu vou te querer Manda uma foto pro meu WhatsApp pra me ver Pra me ver como é você Manda uma mensagem de texto que eu quero ler Se você for boa de papo eu vou te querer Se você for boa de papo eu vou te querer Se você for boa de papo eu vou te querer